Olá, então pessoal, seguindo aqui as nossas vídeo-aulas de Adobe Audition CC, tá, então nós estamos já aqui, né, na parte um pouco mais adiante do curso, onde então nós estamos nesse modo aqui, ó, que a gente acabou vendo a aula anterior que eu gravei um áudio. E é um prazer estar aqui com vocês nesta manhã chuvosa aqui do sul do país, né, até, perdoe a minha voz, tô um pouquinho resfriado e tal, mas é normal aqui, isso a gente tá com chimarrão aqui já resolve o problema. Então, pessoal, vejam só, esse modo em que eu estou aqui, ó, eu estou no modo waveform, né, waveform, nós já vimos lá no C-Arms, né, que esse modo é o modo padrão aqui do Adobe Audition, tá, então aqui nós temos a nossa frequência que aparece, né, a duração do arquivo, 48.000 Hz, que é a frequência dele, e um bit depth de 24, né, que é a resolução. Não significa que esteja nesse formato, eu gravei nesse formato, mas não significa que esteja, tá, porque como eu falei, depende muito da qualidade da sua placa e da sua mesa, né, se você tiver ligado ao seu computador. Mas esse modo aqui, ó, tá, aqui eu tenho o modo preview editor, né, que nós temos um previewzinho pra gente colocar efeitos, então nós temos aqui o input, a entrada, e nós temos aqui embaixo o preview, né, que é como ficaria depois de algum efeito e tal, mas esse modo aqui, ó, que é o modo esquerdo, né, estou reposindo só o canal direito e agora só o canal esquerdo, ó, tranquilo. Enfim, é um editorzinho simples, né, lembrando que esse volume é em dB, em dBs, ok, então nós partimos do zero aqui, ué, por que estamos aí com esses piscadinhos aqui na tela? Estranho. Mas eu gravei aqui, ó, ele até entrou com um pouco de ruído, tá, normal, eu não tô usando assim, não tô no estúdio de gravação. Já tá gravando meu áudio aqui, minha voz, e é um prazer estar aqui com vocês, né. Aqui eu simulei alguém falando por trás de você, né, mas enfim, isso aqui é o modo edição padrão aqui, que nós já vimos, né, a questão aqui do output, né, fade out, Nós temos aqui o fade in, né, que é pra você dar um, ele começar mais baixo o volume, ou simplesmente você vir aqui assim, baixar o volume inteiro. Lembrando que ele nunca pode bater no teto aqui, né, ó, se ele bater aqui em cima, olha, Estou com vocês nesta manhã chuvosa, horrível, né, estourou completamente o nosso áudio aqui, e não é esta a nossa intenção. Mas aí nós temos um recurso bem interessante aqui no nosso Adobe Audition, tá, então nós temos o waveform, que é isso aqui, nós temos o mid-pistas, que nós já vimos o que é, Nós vamos ver mais, que é pra você entrar com vários canais aqui, né, você fazer uma edição, e nós temos esse modo aqui, ó, show spectral, frequency display, Que é esse modo aqui, então aqui ele mostra no modo mais preciso, ó, então aqui nós temos, nós temos o nosso waveform, e aqui embaixo nós temos então o nosso, nosso spectral view, tá, ó. E é um prazer estar aqui com vocês nesta manhã chuvosa aqui do sul do país, onde nós estamos então a gravar o som aqui no Adobe Audition CC. Olha que legal. Ok, pessoal, desculpa, foi dar uma pausazinha aqui pra tossir um pouco aqui, pra não atrapalhar a aula, tá. Então, olha só, então nós temos aqui, ó, eu dei um pouquinho de zoom aqui, olha só, nós temos aqui então o nosso, o nosso, nosso spectral view, tá, que justamente também é aqui em frequência, né, só que se eu aumentar um pouco mais o zoom aqui, pra vocês verem, ó. E eu reproduzi, então nessas partes mais, mais quentes, assim, é onde eu tô com o áudio mais, mais empoçado, né, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. E aqui então eu tenho, essas partes aqui eu tenho tipo, é como se fosse um ruído, né, então na hora de nós editarmos, na hora de nós limparmos esse ruído, tirar a respiração, tirar alguém falando. Veja aqui, já tá gravando meu áudio aqui, minha voz. E é um prazer estar aqui com vocês nesta manhã chuvosa aqui do sul do país. Você vê aqui, ó, aqui, ó, ó, meu, ó, gripe velho, hein, puxando a respiração pra fazer, ó, então isso aqui tudo a gente pode tirar, a gente pode facilmente tirar depois e nesse modo aqui de spectral view, fica mais fácil a gente tirar e aí a gente vai trabalhar mais, ó. Se a gente olhar aqui no nosso waveform, ó, não aparece, né, ó, aqui aparece muito pouco, ó, vendo aqui, ó, isso aqui, ó, tá claro que eu posso simplesmente baixar o volume desse ponto aqui, ó, chuvosa, viu que ele tirou, né, ó, tranquilo, nossa. Aqui também, ó, eu posso selecionar isso aqui, só faço uma redução aqui, pode ver que limpou aqui, ó, ficou um pouquinho sujo. Sujo ainda, ainda tem um pouco de ruído aqui, mas ele já ligou, ó, olha só, ó, e é um prazer estar aqui com vocês nesta manhã chuvosa aqui do sul do país. Aqui também, ó, tá, tem uma bronquite alérgica aí quando me ataca, ataca mesmo, tá, mas olha só aqui, ó, então nesse modo aqui ele mostra detalhadamente como é que fica, né, Então as partes aqui dessa frequência aqui tá bem alta, ó, ó, é onde eu tenho então o meu pico de voz, aonde eu tenho realmente, e aonde não tem nada aqui, eu tenho um pouquinho de sujeira aqui que realmente ainda tem, eu ainda tenho, né, um pouquinho tem, ainda tá sujo o meu áudio. Seja com uma respiração, ó, de novo aqui, ó, ó, então também, eu posso pegar aqui, né, ó, fazer uma seleção aqui, e fazer uma redução. Que barbaridade, né, ó, tirei, mesmo assim ficou, ó, então na hora de tratar, na hora de fazer um tratamento aí de, né, de redução de ruído, né, o noise gate lá, né, que é redução de ruído na hora de, de, enfim, de limpar o nosso áudio aqui, Então nós temos como fazer, então, por isso que eu usei esse recurso aqui, então nós temos o modo padrão, que é o modo waveform, e nós temos esse modo aqui, ó, que é o modo espectral frequency, que ele mostra então a frequência, né, a parte mais quente aqui, ele vai mostrando exatamente as ondas aqui, né, ó, se eu aumentar de novo aqui pra gente ter uma noção, ó, não mais o que eu quero, eu quero aqui embaixo, ó, Então ele vai mostrando, aí lá no fundo tem alguém gritando com você, ó, vem aqui, ó, pode ter essa parte aqui, ó, então bem certinho a frequência que eu, que eu falei, uou, uou, olha só, então é um gráfico que vai subindo, vai descendo, Mais ou menos como aqui, então é um mapa térmico, né, digamos assim, da nossa voz, e assim fica mais fácil de entender, ok? Então fica fácil de a gente brincar aí e entender, lembrando que o volume é dado em decibés, né, os dBs, um do zero, ok? E você vai levantando, nunca podendo encostar aqui no teto, ok? Senão ele vai estourar. E aqui embaixo, ó, o que você tá fazendo aí, meu? O nosso monitor, né, que barbaridade, ó, então aqui fica mais fácil da gente trabalhar, ok? Isso que eu digo quando você tiver um mapa trilho, um áudio, né, eu tô trabalhando com vídeo, então a gente vai pegar uma entrevista, Alguma coisa aí, pega um áudio de fundo, um carro passando lá atrás, um caminhão, depois fica mais fácil de tirar, ok? Oi, ah, agora dá uma pausa pro espirro, que barbaridade. Pessoal, então vamos lá. Na próxima aula vamos dar uma sequência ao nosso curso aqui da Doido Audition, tá? Grande abraço, fique comigo, tchau, tchau.